MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos uma bela miniatura, ó, Sportage, Kia Sportage, olha que legal, uma bela miniatura, eu vou olhar direitinho ali porque essa escala, desse tipo de modelo de fabricante, é uma variada demais né, às vezes a gente acha que é da escala por 43, da escala por 40, às vezes é por 38, às vezes é por 30, então eu preciso olhar direitinho, mas é para ela ser da escala por 43, tá? Mas aí a gente vai decorrer do vídeo, vamos olhando e vocês acompanham comigo a escala qual que é. Obrigado por todos os likes, compartilhamentos e comentários galera, valeu mesmo, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e bora lá para esse vídeo que tá muito legal galera. Fui, fiquem com medo, meus queridos, trouxemos esta bela miniatura para vocês, eu olhei aqui e tá rapaziada, a escala dela é 1 por 39, olha só, bem diferente. É a primeira, não lembro de nenhuma que eu estou pensando aqui e analisando, meu, não tem nenhum mesmo dessa escala, 1 por 39, é a primeira, é essa daqui que nós estamos trazendo para vocês, tá? Ela faz parte daquela marca, né, que é da Califórnia Junior, né, ó, aqui a caixinha dela, faz parte daquela, do Elantra que eu mostrei aí para vocês, da Pajero, então ela faz parte dessa turma aí, né, olha só o valor dela aqui, ó. É, é, vixi, agora me pegou, mas eu acho que é 64 aqui, se for 64 é 65 reais, tá galera, ou se for 69, 70 pau, é um desses dois aqui, mas aí vocês confirmam lá com o Brunão na loja Puro Hobby, tá? Ela é da loja Puro Hobby, todas as informações da loja estão aí abaixo, ó, na descrição do vídeo, olha aí, aí embaixo, olha aí, olha aí, ó, na descrição vai estar os dados da loja. Lê lá direitinho, procura que você vai achar, vai achar o nosso Instagram, o nosso Facebook, vai achar a nossa página de miniaturas no Facebook, que é muito legal, tá? Onde a galera posta lá as fotos, miniaturas, tem leilões, tem um monte de coisa lá na nossa página no Facebook. E tem todas as informações aí também da loja Puro Hobby, então olha aí na descrição o que vocês vão achar. Tá bom, galera? Ah, tem um desconto, tá bom, ó. Gostou? Tem 10% de desconto no Pix, olha só o que o Brunão tá fazendo pra nós do canal, tá? E 5% para quem quiser pagar no cartão. Ou faz um Pix e ganha 10% em cada miniatura aí que eu tô mostrando, tá? É um descontão aí pra quem é do canal e assiste nossos vídeos e gosta das miniaturas, que a loja Puro Hobby, né, que o Brunão tá proporcionando para nós. Olha só que legal. No Pix, 10%, no cartão 5%. E divide aí, acho que entre 4 e 5 vezes, eu não lembro agora, tá, galera? Mas, muito bacana, ó. Entra em contato com a loja que vale muito a pena. Além de pagar um preço legal, ainda você tem desconto quem é aqui do nosso canal. Olha que bacana. Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só, que bonitona! Aquilo lá, né, poderia ter um pouquinho mais de requinte, mas é uma bela miniatura, olha só, galera. Aqui, deixa eu ver, não, aqui não tem a plaquinha, né? Podia ter a plaquinha aqui escrito o nome do carro, né? O que normalmente fazem. Olha só que bacana! Aqui, ó, aqui já tem, tá vendo, ó? Exportation, Exporting R, né? Aqui é Exporting R, olha, diferente. Aqui podia ser de acrílico, ó, seria muito legal o farolinho de acrílico, né? Não é. Olha a lateral, mas é bem bonitona. Ela abre as portas, tá? Olha o teto, que bacana. Ó, é gringa mesmo essa aqui, hein? Top de linha, ó. É muito bonita, né, galera? Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Olha lá, ó. Abre as portas, olha lá por dentro. Deixa eu colocar o mesmo. Ó, bacaninha. Né? Ela tem tudo da escala 1x32, né? Lembra demais, ó. Tudo da escala 1x32, ela tem. Olha que legal, bem feita aqui, hein? Ó, o tanque de combustível, ó. Bonita, né? Apesar de faltar um pouquinho de requinte. Bonitona. Uma bela miniatura aí pra você estar adquirindo na sua coleção. As informações aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Olha lá, ó. Escalão por 39. Kia Sportage R. Olha só. Medim China. Aqui deve ser a marca, sei lá, não dá pra ver direito. Ó os pneus. Roda livre, tá, galera? Pneu de borracha. Todas são padrões. Todas. Os caminhões, tudo que nós temos mostrado aí, tudo com pneu de borracha e roda livre, tá? Todas as miniaturas. Quando não tiver, eu aviso. Mas, praticamente 100% aí, todas são nesse padrão. Galera, obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!